A recém-nascida foi atingida de raspão na cabeça por uma bala perdida dentro do hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga, na zona oeste do Recife. Ela estava internada na ala pediátrica, no quinto andar, no quinto andar da unidade de saúde, quando foi baleada quatro horas após nascer. A bala estava ao lado da cabeça dela, foi o que disse o pai da vítima, o zelador Luiz Guedes. O caso aconteceu no domingo, por volta das sete da noite, no hospital onde a vítima nasceu, às duas e quarenta da tarde. O pai da recém-nascida contou que ele e a esposa ouviram um barulho, mas só notaram algo estranho, quando o choro da filha ficou mais forte. Tadinha, não é? Já nasceu levando bala. Ela disse que estava dormindo, aí de repente escutaram aquele estalado abafado e escutou a filha chorando muito alto, correu para pegar ela e quando olhou ao lado da cabecinha dela estava a bala.